Olá, eu sou o Milho, o Alca, Milho, e hoje eu vou trazer pra vocês uma história bizarra que aconteceu por causa do Google Maps e ainda uma história que aconteceu numa creche que você nunca imaginaria que pudesse acontecer. Vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, já me segue nas outras redes sociais, já conhece no YouTube o meu outro canal, FreakTV, e também já segue a produção no Instagram. Agora sim, vamos para a notícia. Você sabe que o Google Maps, de vez em quando, ele pega umas fotos bizarras, né, que acontecem em alguns lugares. Já teve até parto no Google Maps. Algumas fotos saem meio zoadas, criando criaturas terríveis, e dizem que tem até coisas, segredos revelados através do Google Maps. E talvez esse seja o caso dessa notícia. Um rapaz em Lima, no Peru, estava traçando um caminho pelo Google Maps, queria fazer de carro. Ele ia até um lugar, não sabia o caminho exatamente, falou, deixa eu ver aqui no Google Maps como é que chega lá. Pois é, o endereço de tal lugar, tal lugar, traçou a rota, falou, deixa eu ver aqui, ah, tem umas ruas aqui que eu acho que eu conheço, essa região aqui, não é onde você trabalha? Que esposa. Pois é, a esposa ali trabalhava em um lugar ali no caminho, ele falou, deixa eu ver como é que é o lugar que você trabalha no Google Maps. Aí abriu lá no Google Maps o endereço, olhou e falou, olha, né, esse prédio aqui que você trabalha, quem nunca fez isso, né, você já procurou pra casa no Google Maps? Eu já procurei a minha casa no Google Maps pra ver como que tava na foto, né, pra ver se não tava tão zoada. E geralmente são umas fotos mais antigas, sei lá, 2011, 2013. E inocentemente, esse rapaz queria ver o local de trabalho da esposa dele, que era um hospital. Foi fazendo o trajeto, achou a rua que ela trabalhava, achou o prédio que ela trabalhava, de repente ele viu essa imagem, essa entradinha que meio que ele conhecia, porque ele já havia levado ela pro trabalho outras vezes, então ele reconhecia ali a fachada. Só que ele começou também a reparar em uma outra coisa, tá lembrando aquela moça sentada ali no banco com o rapaz? Pois é, ele começou a reconhecer as roupas, não do rapaz, da moça. Ele chamou a esposa dele e falou, você reconhece alguém nessa foto aqui? Olha essa foto de 2013, faz, tipo, 5 anos essa foto. Inicialmente a mulher falou que não, não conheço, o que é essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Eu conheço essa pessoa, essa pessoa é você. Tá vendo esse rapaz do banco aqui? Pois é, ele não sou eu. Ou seja, ele descobriu que a mulher dele estava no banco, né, aparentemente aí fazendo uns carinhos com outro rapaz, em uma foto do Google Maps de 2013. Resultado, pressionou a esposa até que ela contasse que realmente nessa época ela havia o traído. Ele descobriu a traição no Google Maps. Olha essa história. Sem querer foi fazer inocentemente o trajeto que ele ia fazer de carro, né, acabou se interessando por ver as fotos do Google Maps, até que descobriu a traição. A mulher finalmente confessou, porque não tinha o que fazer, né, não sabe o que? Tá a foto lá, e através dessa foto ele pediu o divórcio. Agora ele é um rapaz solteiro e ela pode fazer carinhos em quem ela quiser, na porta do trabalho. Aparentemente que a pessoa vê o carrinho do Google Passar e nunca vai imaginar que vai aparecer naquela foto. Mas se bem que ali na foto também você vê que ela não tá nem preocupada em quem tá ao redor dela. Risca inverso. Agora vamos para um caso que aconteceu em Nova York, que é um tanto quanto bizarro e perigoso. Olha o que aconteceu. Recentemente em Nova York numa creche, né, tinha lá, tem lá as criancinhas e tal. Uma dessas criancinhas chegou em casa e tal. Falou, oi mãe, oi filhinha, né, tudo bem? Como foi a aula? Eu já me diverti bastante. Um dia comum numa vida de uma mãe e uma filha que tem, que estuda numa creche. Se aconteceu alguma coisa diferente na escolinha. A mãe inocentemente pergunta, né, aconteceu alguma coisa na escolinha hoje? Você brincou de quê? Não sei o quê. E a criança falou, ah, o dentinho do meu amigo caiu e ele me deu os dentinho dele e eu guardei. Falou, que legalzinho, que bonitinho, guardou o dentinho do coleguinha. Por mais que ela saiba que, tipo, merda é essa, você tá guardando os dentes do moleque. Mas ela fala que é bonitinho pra criança não ficar chateada. Passado algum tempo, no decorrer do dia, a criancinha começa a passar mal. A menininha começa a passar mal, ao ponto de chegar e, sei lá, vomitar. Começar a ter febre, alguma reação alérgica, alguma coisa. Parece que ela tinha comido alguma coisa e tinha feito mal, sabe? A mãe levou a criança pro hospital, foi feito vários exames. Falou, no estômago dela, não achei nada diferente, não sei o quê. Né, filhinha, você comeu alguma coisa diferente? Não, eu comi só o lanche que a senhora mandou. Ninguém sabia o que tava acontecendo com essa menina. Pediram, então, um exame de sangue. E foi aí que um resultado bizarro veio nesse exame de sangue, que criou-se um alerta contra a mãe dela. Por quê? No exame de sangue da menina descobriu-se que tinha traços de craque. Era como se a menina tivesse fumado o craque. Com a criancinha de poucos anos, sei lá, 5, 6 anos de idade, tinha fumado craque. Aí já criou o alerta e falou, peraí, mãe, tá alguma coisa errada aqui. Como que a senhora tá criando? Você tá dando mamadeira de quê? Pra filha da senhora que tem craque no sangue dela. Desesperada, com medo de ser presa, a mãe não sabia o que tinha acontecido. Começou, filha, alguém deu algum doce diferente pra você na escola? Tinha algum estranho na porta da escola que te deu alguma coisa em algum momento que eu não vi? A professora te deu alguma coisa diferente na escola? Ninguém sabia quem que podia ter dado craque pra essa menina só fica na creche. Não é possível que as pessoas da creche tão fumando craque agora pra aguentar os alunos. Pode ser o caso. Mas eu acredito que não seja isso. A mãe decidiu então procurar na mochila da filha se tinha alguma coisa diferente lá. Sei lá, um papel de algum doce, de alguma bala. Alguma coisa que alguém pudesse ter dado pra essa criança que tinha droga ali no meio, sabe? E que, né, talvez até pudesse matar uma criança de pouca idade e dar craque pra ela. Eu acho que ela pode morrer. Até que a mãe encontrou isso que está aparecendo na imagem, né? Tá vendo que é tipo, sei lá, uma mini cápsula com uma bolinha dentro? Pois é. Perguntou pra menina, sei lá, quem te deu isso aí? Ah, mãe, isso aí é os dentinhos que eu falei que o meu amigo me deu. Os dentinhos que ela achou, né, que era dentinho que o amiguinho dela deu pra ela, na verdade eram pedras de craque. Aonde que esse moleque arrumou isso? Sabe que o moleque é um mini traficante de craque? O que que tá acontecendo? A mãe imediatamente foi na escolinha verificar o que tava ocorrendo. E segundo a escolinha, isso aí não veio com nenhum aluno. Pode ser que alguém ali na região em volta da creche estivesse usando craque. Passou a polícia e pra esconder, né, ter pacado dentro da escolinha. A criancinha achou que era dente porque, né, foi chamado também os pais e a criancinha pra ver o que tinha acontecido. Aonde que ela achou isso? Porque pode ser também, né, que o pai da outra criança seja traficante. E acabou a criança achando craque em casa e levando pra dar pauta na escola. Que também é perigoso, né? Aí os pais dessa outra criança teriam que ser processados. Porque não é normal uma criança conviver com craque dentro de casa. Foi feita uma verificação e a outra família também não tinha nada a ver com essa história. Também não sabia o que tava acontecendo. A outra que o filho dela tinha achado craque pra dar pra outra criança. E até o momento a hipótese que esse trabalho é exatamente essa. De que na verdade alguém jogou esse craque dentro da creche. Essa primeira criancinha achou. E achou que era dentinho. E deu pra outra criancinha que também achou que era dentinho. Que vinha num potinho talvez pra facilitar o trabalho da fada do dente. Olha que mágico. Essa pelo menos é a história que o pessoal da escolinha contou. Eu não sei se alguém na escolinha tá usando craque ao ponto de ter perdido esse craque lá no pátio. E aí a criança achou e entregou pra outra. Mas olha o perigo. Quase que a mãe da menininha foi presa. Porque ainda acharam que ela tinha dado craque pra própria filha. Quase que o pessoal da outra família foi preso. Porque talvez eles tivessem craque em casa ao ponto da criança achar craque no meio da casa. Quantas vezes eu falei craque? Não sei. E quase que as professoras da escola tiveram aí que ser investigadas. A escolinha teve que ser investigada por conter craque numa crash. De qualquer forma a mãe preferiu tirar a criança dessa escolinha. Pra evitar que ela tenha contato com certas substâncias legais. Eu achei bizarra essa história. Pelo fato da criança inocente ter achado que isso era um dentinho. Ter colocado na boca. Pra você ver o perigo que é uma criança ter acesso a esse tipo de química. De coisa ilícita. E isso não inclui só drogas. Pode ser também produto de limpeza. Qualquer coisa assim. Já tem vários alertas que as pessoas fazem de não colocar produto de limpeza em garrafa de refrigerante. Em qualquer embalagem que pareça uma bebida. Ou alguma comida e tal. Porque a criança não tá nem aí. Ela vai pegar, vai pôr na boca. Ela vai passar mal. Ela não vai saber nem o que tá acontecendo. Enfim. Ainda bem que tudo acabou bem. A criança se saiu do efeito do crack. Parou de passar mal. Espero que ela não tenha ficado viciada. Agora você imaginar que a criança achou que era um dente. E era crack. E o cara descobriu a traição através do Google Maps. Não era pra ser engraçado. Mas quem manda a vida? Será uma comérdia. Espero que tenha gostado. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. E tchau.